E aí galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Farm Simulator 22, aqui no mapa Elm Creek, continuando a série aí pra vocês. Mas galera, finalmente chegou a época de colher o sorgo, tá? A gente vai fazer isso nesse episódio. E eu trouxe uma novidade pra vocês aqui na colheita, tá? Eu trouxe a case, a case 9250, tá? A gente vai colher com ela. Olha só que personalização linda que ficou, né? Com essa bandeira americana aqui. E a plataforma de 45 pés, tá? E eu comprei também essa bazuca da Stara, né? A Ninja 40 mil, né? 40 mil litros. E aí eu tive que flipar aqui a roda do case, tá? Porque ficou muito pesado. Aí dá uma... pra não compactar muito o solo, né? Aí você deixa a roda dupla na frente e atrás. Beleza? Mas eu vou ter que comprar um outro trator, né? E aí eu tô trazendo as colheitadeiras pra gente testar, pra ver qual que a gente vai comprar, né? Eu gostei muito dessa colheitadeira aqui. Já testei ela, fiz um contrato já, né? Com ela. Tá até sujo aqui os maquinários. Mas vamos lá então, vamos dar início aí na colheita do sorgo. Olha a interna dessa... dessa colheitadeira, cara. Que massa, né? Que é top demais, galera. Vamos ver se vai... Vamos ver se o sorgo vai dar um rendimento esperado, né? E deu certinho, porque acabou os produtos da fábrica. Bem no dia da colheita. Deu em cima a cevada. Eu não quero... é... isso mesmo. Tem que espalhar. Uma plataforma grande, né? De 45 pés. Só pra colher e pular de aqui dentro que não vai dar, porque em cima o filme é muito escuro. Vai ficar só pro lado de fora mesmo. Olha como que rende o sorgo, galera. É impressionante como que rende essa cultura, né? Tá certo que fiz um trabalho aí de fertilização, né? Adubação bem feita. Usando a agricultura de precisão no máximo. Controlando a taxa de semeadura. Tudo certinho. E a gente tá conseguindo chegar num patamar, outro nível de colheita, né? Porque os campos é assim. Quando você trabalha com agricultura de precisão, os campos eles vão mudando, né? Vai mudando. Não é o mesmo. Da primeira safra. Totalmente diferente, porque a gente tem um... Aqui, ó. Nesse mapa que a gente abre, é um... é um relatório de colheita, né? Já que ele vai... já que ele vai mostrar ali pra gente, ó. A própria colheitadeira, ela gera esse relatório de colheita. E aí, onde foi colhido mais, né? Aqui já tá um pouco menos, ó. Nessa área, tá? Aí você pode ver que quando ela entra naquela área verde, a produção, ela já começa a aumentar. Já foi a colheitadeira muito rápida, muito forte. Muito estável. Ela não balança igual a... A 9600, né? Da John Deere. A S550, não. A S550 não tem nada pra falar dela. Uma colheitadeira top demais também. Mas eu vou trazer aí várias colheitadeiras, né? Ao longo da S550, pra gente poder escolher depois... É... na verdade, eu vou deixar vocês escolher, né? No qual colheitadeira vocês... Vocês querem que eu compre o primeiro, tá? Vou trazer pra vocês aí várias. E aí, depois eu vou... Quero que vocês deixem aí no comentário Qual colheitadeira que vocês querem que eu compre. Qual colheitadeira que vocês querem que eu tenha cozido aqui. Nãoimdi não Inhale? Não sei! Você não pode... Não sei! Isso aqui. Já completei a volta, galera Já vi até mais uma passada Vamos lá então Pra timelapse E eu volto depois pra finalizar o vídeo Beleza? Vamos lá, timelapse Beleza? I just can't deny Giving me the best high My body's shaking Shaking every time You get into my mind Like a fire Burning wild In my heart Take me far away In the dark Only you can show me How to come alive I feel shivers down my spine I've been waiting for a long time So I need to make you mad Think I want you in my bloodline In my bloodline In my bloodline The sun is rising But I don't wanna stop I can never get enough Cause you bring out Cause you bring out All the best in me You're the one who holds the key Like a fire Like a fire Like a fire Burning wild In my heart Take me far away In the dark Only you can show me Only you can show me How to come alive I feel shivers down my spine I've been waiting for a long time So I need you Make you mine Think I want you in my bloodline I, I, I feel shivers down my spine I've been waiting for a long time So I need to make you mine Think I want you in my bloodline In my bloodline I, 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 I want you in my bloodline I, 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 I want you in my bloodline Give me the sweet embrace you Give what you like Give me the sweet escape You're giving all the time Tell me I scrap or take where I'm all that you want Make me a prophet Tell me I'm all that you want It's a constant sorrow Tearing up my mind Why can't you make me feel Like you're mine Like you're mine You know I'm waiting for you To come alive So tell me up and walk me down the aisle Give me your empty words Give me your empty words And live all the time You're protective of all the time Give me your shallow looks Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aí galera, de volta aí pra finalizar o vídeo, terminei a colheita do sorgo, tá? E vocês viram que eu fiquei ali no saldo negativo, né? Cobrou ali o aluguel da máquina, mais de 18 mil dólares e o funcionário já abandonou o serviço na hora que o saldo ficou negativo, tá? Aí eu fiz um empréstimo aqui, galera, de 35 mil dólares, tá? Fiz um empréstimo de 35 mil dólares, agora eu tô devendo ao banco 535 mil, tá? É... fiz um empréstimo, né? Pra não ficar no negativo, eu vou ficar com a ceifa mais um pouco pra tentar fazer alguns contratos de colheita com ela Porque... É... na verdade é pra agilizar, né? Eu aceito o contrato emprestando os itens e eu uso mais a ceifa que eu já tenho locada pra agilizar os contratos, tá? É... eu não gostei, galera, da produção do sorgo, tá? Eu acho que eu dei um tiro no pé plantando cevada e depois plantando sorgo Devia ter ficado só no trigo mesmo, porque o trigo tava rendendo mais, tá? O trigo chegou a render bem mais do que a cevada e o sorgo, tá? O sorgo rendeu bem menos ainda do que a cevada Então, não foi um bom negócio ter feito essa rotação de cultura, né? A gente vai voltar a cultivar o trigo Porque eu tenho a fábrica e eu preciso manter a fábrica funcionando, né? A fábrica de farinha Tem que manter ela funcionando por enquanto, tá? E... Aí no próximo episódio aí já vou começar a preparar o campo novamente pra plantar o trigo, tá? E eu... Assim que eu vender os produtos que... Em fevereiro, né? Eu vou vender os produtos Aí eu vou fazer um investimento na fazenda Eu vou comprar mais maquinários Se der, né? Pra comprar E vou comprar esses campos aqui Os 53, 54 e 55, tá? E... Esse vai ser o máximo de investimento que eu vou fazer nessa parte do mapa aqui Depois eu vou partir pra outro... Outro lado do mapa, tá? Mas o episódio de hoje é só Muito obrigado aí você que tá acompanhando e curtindo aqui a série em Elm Creek E até o próximo vídeo Valeu, tchau, tchau Oh, won't you walk me down the aisle 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 Oh, won't you walk me down the aisle